Oi gente, hoje eu vim trazer pra vocês um passo a passo super fácil, que é essa bandaninha pet aqui. Ela é muito prática, porque esse modelinho eu fiz pensada pra ela ser encaixada na coleira. Então ela fica mais ou menos dessa forma aqui, ó. Eu não tinha nenhuma coleira aqui, porque o meu pet não usa coleira, mas eu coloquei nessa alcinha pra vocês poderem ver. Então fica encaixadinho no pescocinho do cachorro, ou do seu gatinho, e daí não vai incomodar, porque a maioria dos bichinhos já estão acostumados com a coleira. Então não vai ter problema, não vai querer tirar a bandana. E também é legal, porque dá certo pra vários tamanhos de cachorro, né? Porque às vezes, dependendo do tamanho da bandana, não cabe no cachorro maior, ou fica sobrando muito tecido. Então essa é muito prática. E aqui eu vou mostrar pra vocês uma foto de como que fica no cachorrinho, com a nossa modelo, a Layla. E eu espero que vocês gostem desse passo a passo, é uma peça bem legal de fazer. E os tecidos de super-herói que eu usei pra fazer essa peça, você vai encontrar lá na loja Coisas da Teca. E usando o cupom ARTDAB nas suas compras, você ganha um desconto lá do site. Olha o meu pet. Dá oi, goste. Vamos a passo a passo? Eu vou começar aqui mostrando o moldezinho pra vocês e como é que ele vai funcionar. Eu deixei disponível aqui na descrição o molde em dois tamanhos, no tamanho M e no tamanho P. Mas adaptar esse molde pra ficar maior ou menor é muito fácil. Você vai pegar uma fita métrica e se você quiser aumentar, você vai encostando aqui, ó, a linhazinha da tua fita na linha exterior e vai riscando a toda a volta, pra você aumentar os centímetros que você quiser. E se quiser diminuir, é só fazer isso pela parte de dentro. Porque a montagem dessa peça sempre vai ser a mesma, não importa o tamanho que você for fazer da sua bandana. Então, dá pra você aumentar e diminuir dessa forma, caso o seu bichinho seja maior ou menor do que as bandaninhas que eu vou mostrar aqui pra vocês. E pra fazer essa peça, a gente vai pegar dois pedacinhos de tecido e vai riscar o nosso molde na peça. Essa daqui que eu tô fazendo é o tamanho M. E aqui eu risquei a toda a volta. E esse pedacinho aqui, ele mede um centímetro de distância aqui da linha do meu molde. E eu já deixei essa partezinha nesse tracejado aqui do moldezinho em PDF. Esse aqui que eu fiz de papel não tinha, então, eu já adicionei aqui riscando. Então, esse espacinho aqui é muito importante deixar, porque a gente vai precisar dobrar ele pra dentro, pra poder fazer o acabamento nessa lateralzinha aqui da nossa bandana. E pra costurar a nossa peça, é só dois passinhos aqui. É muito fácil. A gente vai costurar a parte de cima, começando aqui, ó, da onde tá esse excesso que a gente deixou aqui de um centímetro. Você vai costurar ela daqui até aqui. E lembra de dar um retrocesso no começo e no final, pra na hora que a gente for desvirar, a peça não arrebentar aqui do ladinho. E aqui na parte de baixo, a gente vai pular esse espaço aqui, e vai costurar daqui, ó, da pontinha do um centímetro, e vai costurar toda a volta aqui, até chegar na outra pontinha do outro lado. E a gente vai ficar com duas aberturinhas aqui, que vai ser por onde eu vou desvirar a peça depois. Depois que a peça estiver costuradinha, a gente precisa agora cortar os excessos aqui de tecido. Nessa parte aqui, ó, da margem do um centímetro, eu vou cortar bem no risco dela. Assim, ó, dos dois lados. E o restante aqui, na parte que é mais curva da minha peça, eu vou cortar usando uma tesoura de picote. Aqui em cima, você deixa uma margenzinha de mais ou menos meio centímetro, que já é suficiente. E aqui, tem que lembrar também, nesse cantinho aqui, de dar um piquezinho, pra que na hora que a gente desvirar, ele fique bem certinho. Nessa pontinha aqui, ó. Pronto. Cortei aqui, então, todo o excesso. E agora, eu vou desvirar a minha peça aqui pela aberturinha. Desviradinha, a nossa peça vai ficar dessa forma. E agora, eu vou levar ela pro ferro, pra ela ficar bem retinha, bem assentada. E aqui, nessa partezinha, ó, onde sobrou aquela sobrinha de tecido, que eu tinha falado do tracejado, você vai empurrar pra dentro. Assim, ó, vai ajeitando com o dedo, até ela ficar bem retinha aqui, com a parte do topo. Assim, ó, ela vai ficar que nem o nosso molde principal. Então, é legal levar pro ferro também, pra deixar essa dobra no lugar, e ela ficar bem paradinha. Passei aqui a peça de volta, e agora, eu vou vir novamente com o meu molde, vou colocar ele aqui por cima. E essa partezinha aqui, ó, que também tem a marcação, lá no PDF, a gente vai dobrar. Deixa encaixadinho lá embaixo, e dobra aqui. E eu vou passar um risco bem aqui, aonde tem a dobrinha. E eu tô usando uma canetinha que apaga com ferro. Vai ficar esse risquinho aqui. Agora, eu vou passar uma costura, um pês-ponto, bem aqui em cima. E é legal passar esse pês-ponto, porque ele ajuda a segurar essa dobrinha que a gente fez aqui. Porque na hora de colocar e tirar a coleira, se não tiver preso, pode ser que ele fique saindo pra fora. Então, passando esse pês-ponto, já vai segurar bem. Então, dá um retrocessozinho aqui e aqui, e essa costura pode ser bem na beirada da peça, não precisa ser com margem. E aqui também, vou passar uma costura. Eu vou passar a costura bem em cima desse risco, e a toda volta aqui também, pra pês-pontar a minha peça. Se você não quiser pês-pontar a parte de baixo, não precisa, pode passar só essas duas costuras. Aqui em cima, e aqui no risco. E depois de costuradinha, a nossa peça fica dessa forma. Então, dá pra usar ela dos dois lados aqui, ó, do que preferir. E pra encaixar a coleira, é só você encaixar aqui dentro dessa canaletinha que a gente fez. Eu não tenho uma coleira aqui, mas eu vou demonstrar com essa alcinha. Ó, ela vai ficar dessa forma. Bom, gente, então, assim fica a nossa peça finalizada. Como vocês puderam ver, é uma peça muito fácil de fazer, que gasta pouco material, e eu tenho certeza que vai ser sucesso de venda aí entre as suas clientes. Se você gostou desse passo a passo, deixa um like aqui nesse vídeo, e também não esquece de se inscrever no canal, que toda semana tem passo a passo novo, e também lembra de ativar as notificações pra você receber tudo em primeira mão. Tchau e até a próxima!